Olá seja bem-vindo a mais um dia do canal os Trader Ruma Elite hoje pessoal a gente tá operando aqui no mini índice hoje é 19 de sete de 2021 a gente acabou de bater aqui 60 reais e aí eu comecei a fazer o vídeo aqui ó e fiz essa entrada aqui e vamos ver se a gente consegue recuperar aqui esse trade que a gente entrou aqui ó porque a gente fez 60 então a gente não pode perder isso aqui ó vamos ver se a gente consegue se a gente consegue recuperar ele 33 aqui tem essa correção né vamos ver se o preço se o preço segura nesse preço segura ele já tinha feito 60 aí eu vim só é mostrar aqui as operações que a gente fez aí a gente entrou tá dando ruim aí ó vamos ver se a gente consegue pegar aqui o o rompimento que ele fez aqui em cima se não a gente ó a gente tá numa lateralização aqui ó e se ele se ele volta em hora 3 de ao vivo a gente tinha uma gordurinha de 300 pontos vamos ver se ele faz a correção se não vamos ver se ele está descendo vamos esperar pessoal vamos ver se ele volta não pode esticar agora aqui ó aí tem mais esses esses pontos aqui embaixo aqui para ele voltar aqui ó aí vamos ver se a gente a gente fica aí nele agora agora a gente tem que buscar o ganho né e se ele romper aí 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 é problema e aí é problema como a gente tinha já uma gordura né pessoal então a gente vai segurar aqui que isso é uma gordura né e aí e aí e isso preço segura aí esse suporte O preço segura. Vamos lá, segura e corrija aí os 50% para devolver aí o que a gente tinha ganho. Vai dar tudo certo, pessoal. Olha, está rompendo. Está rompendo. Tem esse suporte aqui. Tem esse aqui. Às vezes ele vai vir fechar o gap aqui ainda. Quantos pontos tem que fechar o gap aqui? Aí 60 real. Vamos ver se ele volta, pessoal. Se ele voltar vai ficar bom para a gente. Um. E a supressão. e a gente volta se ele volta ali na hora que a gente aonde a gente entrou aonde a gente entrou a gente já tinha feito 60 reais aí a gente acabou entrando isso que eu falo só depois que bate a meta a gente fazer isso a gente fica assim ó tá preso no treino porque a gente não respeitou o gerenciamento aí agora tô passando esse calor agora é ele ó que que acontece se ele corrigir aqui ele pode vir aqui em cima aqui ó nesse rompimento que ele fez vamos ver se dá tudo certo agora essa correção aqui ó se ficar desse jeito pessoal que acontece aí se abriu o próximo tendo perigoso ele fazer correção e continuar descendo então a gente tem que se a gente ficar positiva aqui já pegar e sair o quanto já deu 30 vão acreditar que ele que ele vem corrigir o rompimento que ele fez aqui por isso que eu tinha entrado falei vai corrigir aqui né o rompimento que ele tinha feito e ele não veio e vem mais embaixo vamos ver vamos ver vamos esperar ele tá tudo certo chegando aqui na abertura vamos ver se ele passa abertura pode ficar um suporte aí nessa abertura aí vamos ver se os compradores aí consegue romper a abertura mostrando mostrar fraqueza ó tá quase chegando na nossa na nossa entrada ali pessoal eu pegar o meu 60 de novo eu vou já sair já não era pra mim tá passando esse sufoco né porque eu já tinha batido 60 1 e 40 aí agora agora é perigoso agora esse movimento é que ele fez ele continuar descendo aqui agora 1 e 24 aí que é duro hein aí que é duro agora quem sabe ele não vai romper ali quem sabe ele não rompe 39 segundos para fechar 33 33 segura 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 23 precisamos de força aí dos compradores tomara que ele venha aqui ó fechar o rompimento que ele fez aqui pessoal aí vai dar tudo certo 12 segundos 12 segundos 12 segundos 12 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos aí abriu em cima 5 segundos e aí pelo menos ó eu vou sair que acontece ó agora não sei se ele se ele vem aqui ó nesse rompimento aqui agora e ele sobe vamos ver vamos ver ó ele vai lá ele vai lá mesmo ele vai lá mesmo ele vai lá mesmo pessoal aqui ó ele vai lá mesmo ele corrigiu vamos ver se ele vai lá agora ele já veio ó testou aqui o pullback a não ser que ele ele tá fazendo aqui o pullback pra ele continuar descendo mas o pullback geralmente é é 2, 3 candles que ele vai lá mesmo né e aí 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 Se ele subir ali pessoal, ele pega ali, pega a nossa saída ali ó, vamos ver se ele vai, ver se ele vai agora, eu vou ficar aqui ó, ver se ele vai, ver se ele vai, quase dando o que a gente tinha ganho pessoal, agora o que a gente vai fazer aqui agora, a gente já sai ou espera pegar o alvo, será que pega ali no fechamento, quase indo ali no fechamento lá ó, 1 e 36, ai 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 ai, será que ele desce, ó vou pegar aqui, 48 ó, e eu tinha feito 60, aaa carambola, e eu já fiz bastante trade já pessoal, vamos ver como é que tá aqui o, no 60, aqui tá subindo, acho que vai dar, vai dar pra gente fechar aqui ó, vai dar pra gente fechar hein, é 2, 3 quendo ó, 2, 3 quendo, vai pegar a máxima lá, vai pegar a máxima, vai pegar a máxima, não, não volta não, não volta não, não volta não, aí se ele voltar, você vê, faltando 6 segundos, 6 segundos, vamos ver se esse quendo aqui é de continuidade, ele vai continuar, continuar ali ó, pra pegar ali em cima ó, pegar aqui o alvo, e vou pegar aqui ó, vou pegar aqui ó, vai pegar aqui ó, vai pegar aqui ó, aaaah, aaaah, ampi bursting, ômg, Ah, caramba, ia pegar o meu 60. Deu 56. Vou pegar o 60, vamos ver. Vai dar o 60, se Deus quiser, vai dar. Ó, deu 61, não peguei. 61, não peguei. Vamos ver se bate agora. Ai, não, volta, volta. Ó, você está querendo voltar, está querendo voltar. Vamos ver aqui, vamos deixar aqui, para que ele dá aquele esticão. E aí, caracas. Parei. Vocês viram, pessoal? Eu estava com R$62. Vocês viram o sufoco que eu passei aqui? Agora chega, agora não vou mexer mais não. Vamos ver agora aqui o relatório de performance. Ah, caracas. Vamos ver o relatório de performance aqui. 44 trader, acertei 34 e perdi 10. R$63. R$63. Vamos ver aqui as operações. Operações. Ó, operações aqui. Ó. 44 operações. Então, agora, gráfico. Ó. Completo. Completo. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Vocês viram a gente operando aqui no mini índice. Aí, a gente já tinha batido a meta. E depois, a gente pegou e foi fazer outro trader. Então, vocês viram a experiência aqui. Quando a gente estiver operando, a gente bater a meta. Então, a gente, o que que a gente pega e faz? A gente pega e para. Para, porque senão acontece do jeito que acontecesse. Aconteceu seis vilas. Eu estava com 62 na hora que a gente começou. Eu fui fazer o trader, achando que ele ia corrigir o movimento naquela hora. E ele foi corrigir depois. A gente ficou aí com... A gente tinha uma gordura de 62 e a gente ficou aí quase negativo. E aí, a gente conseguiu recuperar de novo o dia de hoje. Tá bom? Então, o day trader de hoje foi... Deixa eu marcar aqui na minha agenda. Certinho. Então, o day trader de hoje foi operações. 44 operações. Vamos marcar aqui já. Hoje é dia 19. 44 operações. Deu valor. Quanto que deu? Vamos ver aqui. Valor deu 63 reais. Deu 63. 63 reais. 63 reais deu. A taxa de ontem eu esqueci de marcar. E... Depois eu marco aqui. É... Agora, operações. Eu acertei... Aqui, ó. Operações eu acertei 34 e perdi 10. A média aqui de 77, 27% aqui de operações. Vencedores, ó. Tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. A gente operando aqui no mini índice. Vocês viram a gente que passa no sofoco aqui. E agora, o preço agora tá... Tá... Tá indo lá pra cima agora. Rompeu aqui agora. Ó. Ele vai buscar esse alvo aqui em cima agora. Ó. Ó. Ele rompeu aqui. Vai vir buscar esse alvo aqui. Vamos ver. Ó. 60 minutos. Ó. 60 minutos rompeu. Então, o que que acontece? Agora aqui é compra agora. Agora aqui é compra. Mas e aí? A gente vai de novo arriscar? Né? O trader... O trader... Amanhã, pessoal. Ou depois que fechar o mercado à noite. Na hora que eu for estudar aqui de novo. Aí eu vejo o que que aconteceu aqui com a subida. Ó. E a subida tá indo aqui, ó. Agora eu não sei se eu entro. Faltando 3,17. Teve rompimento. Mas só que agora ele vai vir agora corrigir pra ele subir, ó. Então, eu não vou mexer mais não. É... Hoje... Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui minha... Cadê? Aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Então, hoje não... Não vou operar mais não. Chega. Já passei bastante... Sufoco hoje. Ó o preço, ó. Ó o preço, ó. Ó o preço, ó. Ó o preço aí, ó. É disparando lá pra cima, lá. Agora eu vou dar um print aqui na tela agora. Passei a capa do canal agora, pessoal. Ó. Pronto. Print tá aí. Agora, é... Eu vou ficando por aqui, pessoal. Cardinhos Trader, rumo à Elite. Se você curtiu o vídeo, a gente ir operando aqui. Hoje, no dia 19 de sete de 2022. Deixe o seu comentário, tá bom? Deixe o seu like. Se não for inscrito do canal, inscreva-se. E o nosso operacional, a gente usa aqui o Price Action. E... E usamos aqui suporte e resistência, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E a gente volta no próximo vídeo. Valeu. Fui. E a gente volta no próximo vídeo.